Olá, meu nome é Davi, sou engenheiro aeronáutico formado pela Universidade de São Paulo. Moro na Alemanha e trabalho para Airbus, que é a maior fabricante de aviões comerciais do mundo. Minha função atual é de gerente de projetos, eu lidero um projeto na área de pesquisa e desenvolvimento e engenharia de sistemas. Anteriormente, já trabalhei também como engenheiro de operações de voo, ou seja, como piloto deve usar a aeronave durante a operação, durante o voo, e isso é muito importante porque alguma coisa pode dar errado, então o que o piloto faz. Já trabalhei também na área de análise estrutural, então quando a gente está fazendo o projeto da aeronave, para ter certeza que não vai ter nenhum dano, que a integridade estrutural vai ser mantida durante o voo e a operação. E isso foi o que eu trabalhei, durante a universidade eu também consegui fazer estágio e também consegui fazer um intercâmbio internacional. Isso tudo para mostrar que a formação é muito completa, além da base de engenharia que já é muito forte no ciclo básico, depois também o aluno vai aprender tudo sobre avião e está preparado para, vamos dizer assim, enfrentar esse mercado de trabalho competitivo. Eu desejo uma boa sorte a todos e muito sucesso!